Como fazer gelatina Dissolva o conteúdo da embalagem em 250 ml de água fervente Misture bem até dissolver o pó na água Não se esqueça pessoal de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo Acrescente 250 ml de água fria ou gelada Misture levemente Retire do fogo e coloque em um recipiente de sua preferência Leve à geladeira até ficar consistente Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais Até mais!